A receita do canal é esse delicioso bolo de limão. Com essa cobertura ele fica uma maravilha. Receita muito rápida e fácil de ser feita. É só começar o nosso bolo de limão aqui. Esse bolo fica uma receita perfeita, super fofinha. Pra começar eu vou colocar, ele é feito no liquidificador. Pra começar eu vou colocar aqui 50ml de suco de limão. Vou colocar também 3 ovos inteiros. Vou colocar devagarzinho aqui os 3 ovos inteiros. E vou colocar também 1 xícara e meia de chá de açúcar. Aqui não tem importância se é refinado ou se é cristal. São dois tipos aqui. Vou colocar isso daqui. E vou levar pra bater por 5 minutos pra misturar bem isso daqui. Vou colocar também meia xícara de chá de óleo. Coloquei o óleo. Vai tudo isso daqui pra bater. Vai bater por 5 minutos até misturar bem. Bati todos os ingredientes por 5 minutos. Ele vai ficar nessa consistência aqui. Bem misturado. Ele até engrossa um pouquinho. Vou começar a colocar a farinha de trigo aqui. Esse bolo é bem prático. Que é tudo feito aqui no liquidificador. Já estou colocando a farinha de trigo aqui. Pra poder bater e dar uma misturada aqui. Não precisa bater muito. É só pra dissolver a farinha. Esse bolo é muito prático porque é feito tudo aqui no liquidificador. As medidas das xícaras desse bolo é todas as xícaras de 250ml. Aqui são uma xícara e meia de farinha de trigo. Todas as medidas de 250ml. Vou colocar toda a farinha aqui e vou bater até misturar bem. Não pode bater muito. Só pra misturar mesmo. Vou levar pra bater novamente. Até misturar essa farinha de trigo aqui. Não foi o fermento ainda aqui. O fermento vai vir por último. Agora que eu já bati a farinha de trigo aqui. Essa é a consistência que ela vai ficar essa massa. Ela não fica uma massa tão firme. Porque o liquidificador não deixa a massa igual a da batedeira. Já está bem misturado. Aqui é só até chegar a esse ponto aqui. Agora eu vou colocar uma colher de sobremesa bem cheia. De fermento. E vou misturar aqui pra não levar mais o liquidificador pra bater. Mistura aqui mesmo com o fouet. Com a espátula. Mexe bem aqui pra dissolver esse fermento. Esse bolo a forma. Depois de misturar bem o fermento aqui na massa. Ela vai ficar com essa consistência. A consistência muda. Ela fica com a consistência de mousse. Olha só como está bem diferente aqui a consistência. Fica uma massa bem leve. Parecendo até um sorvete. Olha só como fica bem diferente do que estava aqui bem líquido. Agora eu vou pegar a forma que já está untada aqui. Enfarinhada com margarina. E farinha de trigo. Tem que untar bem a forma pro bolo não grudar. E vou despejar essa massa aqui. Pra poder levar pra assar. Então vamos lá pessoal. Pôr essa massa aqui na forma. Olha só como que ela fica. Aqui colocando na forma ela aparece melhor. Uma massa bem consistente. Uma massa que parece um mousse. Um sorvete. Fica bem firme essa massa aqui. O bolo fica bem fofinho. Bem aerado depois de assar. Colocando toda a massa aqui. Esse bolo vai assar por mais ou menos 180 graus. Ou até dourar em cima. Esse bolo aqui também pode fazer pra rechear. Pode fazer assim. Pode fazer em forma redonda. Depende do que vocês quiserem utilizar essa massa. Terminei de arrumar o bolo aqui na forma. O forno não precisa ser pré-aquecido. Forno a 180 graus. Até ele dourar em cima. Já está pronto o bolo. Faz o teste aqui do palitinho. Aí é só desenformar ele. Já assou por 35 minutos. Até ficar assim um pouco dourado em cima. Eu já fiz o teste aqui com a faquinha. Ele tá tudo assado. Bem assado aqui. Vou desenformar ele agora. Pra gente fazer a cobertura dele. Vai ser um creme de limão. Com leite condensado. Aqui não tem mistério. Pessoal, o bolo já foi assado. Vou tirar ele quente mesmo na forma. Eu já passei a faquinha em volta. É só pegar e virar aqui. Que ele sai com facilidade. Olha só como ele fica. Perfeito esse bolo. Uma massa bem fofinha. Fica muito bom. Tá fria? Eu vou molhar com essa calda aqui. Essa calda. Eu não dei a receita aqui. Mas eu vou explicar como ela é feita. Essa calda é uma xícara de chá de água. Pra duas xícaras de chá de açúcar. Mistura tudo e leva no fogo até engrossar. É uns 10 minutos do fogo assim ela já engrossa. Tem um vídeo aqui também no canal. Que eu fiz o bolo de laranja. Com recheio de mousse de doce de leite. Que também tem essa calda lá. Bem explicado. Vou molhar aqui o bolo. Pra ele ficar bem molhadinho. E depois eu vou vir com a cobertura. Que é o creme de limão. Com leite condensado. Que eu vou fazer aqui. Vou furar assim pra ela entrar bem aqui no bolo. Fica bem molhadinho. Aqui pessoal eu uso essa bisnaga. Que ela é bem mais fácil aqui de você colocar no bolo. Que você coloca ela aqui. E fura assim o líquido. Entra lá dentro. Pra ficar bem molhadinho do bolo. Vai furando e vai apertando assim. Vai ficar bem molhadinho esse bolo. Vai ser bem mais fácil de molhar. Até com o bolo que é recheado normal. É mais fácil de usar esse tipo de bisnaguinho. Assim pra poder molhar bem. Agora pessoal. Pra nossa cobertura aqui do nosso bolo de limão. Eu já estou aqui com uma lata de leite condensado. E eu vou pegar o suco de limão. Vou colocar aqui aos poucos. Eu deixei 50 ml reservado. Pra essa etapa. Mas aqui eu vou comendendo aos poucos. As colheres assim. E vou mexendo pra esse leite condensado. E engrossar. E chegar no ponto da cobertura que eu quero aqui. De um creme pra cobrir esse bolo. É só ir mexendo aqui. Colocando aos poucos. Vai mexendo que ele vai engrossando. Vai dar certinho aqui a cobertura do bolo. Fica como se fosse o mousse. Mas um pouquinho mais cremoso. Do que o mousse. Pra poder cobrir o bolo aqui. Gente. Aqui eu coloquei. Duas colheres de limão. E misturei bem. Misturei o limão aqui. E só fui colocando assim em cima. Ele vai ficando assim. Já bem coberto. Ele fica um pouco mais cremoso. Que o leite condensado normal. Que o limão deixe ele mais firme. Aí você vai finalizando assim. Assim praticamente o bolo já tá finalizado. Eu vou cortar um pedaço. Pra vocês verem como ficou por dentro. Esse bolo fica muito bom. É só cortar o bolo aqui pra ver como ficou. Nosso bolo de limão. Esse bolo é muito bom. É fácil de ser feito. É rápido. Fica uma maravilha essa receita aqui. Olha só como ele fica bom. Cheguei aqui. Pegou um garfinho. Olha só gente. Olha só gente. Como ele fica esse bolo aqui. Tirar um pedacinho aqui pra experimentar. Por aqui no pratinho. Está perfeito esse bolo aqui. Olha só. Muito bonito né. Ele fica bem branquinho. Por causa do limão. Dos ingredientes. Não vai lente nessa massa. Que é uma maravilha. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Ativar as notificações. E me seguir aqui no meu canal. Tenho várias receitas aqui. Que são receitas muito boas. E qualquer dúvida sobre essa receita. É só deixar aqui na descrição do vídeo. Que eu respondo vocês. Até mais pessoal. Tchau.